O Salmo 6 é conhecido como o primeiro dos sete salmos penitenciais, cânticos de confissão e humildade diante de Deus. Este é um salmo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não sabemos o que estava acontecendo em sua vida quando ele escreveu este salmo, mas é óbvio que este grande rei, guerreiro e homem de Deus estava angustiado. Davi conhecia a prova da debilidade física e da dor. Em meio a esse tipo de punição, ele clamou a Deus por misericórdia. Sabemos que a mão corretora de Deus não é principalmente um sinal de sua ira, mas sim de adoção. Hebreus 12, 7 deixa claro que o castigo é evidência de nossa adoção. É para a disciplina que vocês perceberam? Deus os trata como filhos? E qual é o filho a que um pai não corrige? Diz o escritor bíblico de Hebreus. Quando Deus nos corrige, não é agradável, mas é bom e é para o nosso bem. Davi sabia o que era sofrer sob a ira e a repreensão de Deus e sabia que essa ira significava disciplina. Às vezes, com uma visão clara, aceitamos que a disciplina é para o nosso bem, mas quando você está perturbado como Davi, isso pode ser esmagador. Davi sentiu que estava sob o castigo de Deus, mas ainda sabia que deveria pedir a Deus para abreviar a prova. Em sua agonia, Davi implorou por libertação, mas com base na misericórdia de Deus, não em sua própria justiça. Davi sabia que o castigo do Senhor era justo, mas também sabia que Deus é rico em misericórdia. Davi não ficou no fundo de sua depressão. Ele clamou por misericórdia e orou a Deus, tendo a certeza de que Deus o ouviria e responderia a sua oração. Isso não significava necessariamente que tudo aconteceria do jeito dele, mas há muito encorajamento em saber que Deus ouviu você e aceitou sua oração como legítima. Às vezes, estamos tão desanimados que nem oramos ou pensamos que Deus ouviria um clamor por misericórdia, mas será que você consegue dar o primeiro passo clamando ao Pai Celestial? Existe algo que você precisa resolver em Deus para ter mais certeza de que Ele ouvirá suas orações? Você agradeceu a Ele por sua misericórdia e por Jesus, seu grande sumo sacerdote, que está intercedendo por você neste momento? Davi terminou o Salmo com uma nota confiante. Ele fez seu último clamor a Deus e Deus o ouviu. Quais são os seus inimigos que tornam a sua vida miserável? Você pode entregá-los ao Senhor? Estamos em uma batalha pela vida? Eu sinto em dizer, mas você sempre terá inimigos. Satanás não está disposto a diminuir seus ataques. Jesus nos disse que neste mundo teríamos tribulações, mas que não devemos desanimar, porque Cristo venceu o mundo. Isso nos permite descansar no amor de Deus e confiar que Deus é justo e que julgará os nossos inimigos como eles merecem. Enquanto isso, você está livre para se levantar e continuar servindo ao Senhor. Davi oferece um ótimo exemplo de como você pode passar das profundezas da depressão para um lugar de confiança e de força renovada. Graças a Deus por tudo isso. Amém.